Na quinta-feira verde do Bonanza É mais barato comprar Isso ninguém pode negar Vem pro Bonanza economizar Melancia ou laranja pera, 59 centavos Melão espanhol, 79 centavos Mamão formosa, 99 centavos Cenoura ou cebola, 1,29 Tomate, 1,39 No Bonanza é mais barato Ninguém pode negar Ninguém discute, isso é um fato Bonanza é mais barato